Caetano, até quando vai esse alerta? A gente está trazendo aqui a previsão para hoje, para o fim de semana, o que a gente pode esperar, inclusive, para a semana que vem. Nesse momento, influência no que se refere ao tempo na região sudeste, por conta dessa frente fria que está avançando. Conforme ela avança, a gente vai acompanhar temporais, portanto, Espírito Santo também nos próximos dias pode enfrentar uma chuva forte, ventos intensos. Estado de Minas Gerais e até a Bahia também pode enfrentar essa chuva mais forte, mais intensa? Mais no sul da Bahia, o norte, a gente deve ter uma manutenção dessas pancadas mais típicas de verão, no final da tarde, aquela que pega o trabalhador na saída do trabalho. A grande parte do nordeste, o tempo fica um pouco mais instável na faixa litorânea, que vai desde a Bahia até o Rio Grande do Norte, mas no interior o tempo fica um pouco mais firme. A tendência é que a gente já comece a ver, principalmente agora em outubro, que não prometia nada, entregou tudo em termos de chuva, foram mais de 150 dias para Brasília com tempo seco, sem chuva. Então, a gente teve esse retorno das chuvas. Que foi bom para Brasília, foi ótimo. Perfeito, mas basicamente em uma semana a gente teve a média do mês sendo batida em função dessas chuvas muito severas que ocorreram também no centro-oeste. Então, a tendência é que ao longo dos próximos dias, tanto na próxima semana quanto no início de novembro, a gente tem a tendência desse retorno dessas chuvas de fato mais típicas da estação, que fazia inclusive bastante tempo que a gente não via essa característica tão típica da estação do ano, tempestades, inclusive com a possibilidade de ter de fato uma maior frequência dessa ocorrência de eventos um pouco mais extremos.